O herói chegou agora. Mas deu bom, deu bom, deu bom. Emojis não, velho. Tem dois agora. Fornecido pelo Hades, velho. Vai se lascar. Vem cá, volta pra cá. Tu luta o outro também, tá? Tem o outro também, tá? E aí? E aí, como é que fica? Opa! Mano! Os Enderace deu pinta, velho. A galera tá todo mundo entelerando lá pra os Enderace matar, né, mano? Mano, me diz aí como é que tá o título da live.